E de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, não há registro de casos da febre amarela em Sergipe. Mas quem vai viajar para as áreas consideradas de risco deve se vacinar. A repórter Samara Fagundes vai trazer mais detalhes. Samara? Pois é, a febre amarela tem assustado muitas pessoas e por isso a gente conversa com a gerente de endemias do Estado de Sergipe, Sidney Sack, que explica o que é essa doença, quais são esses sintomas. Bom, a doença começa com sintomas de febre, um momento febril bem agudo, com dor de cabeça, com dores no corpo, mas ela pode se complicar, pode chegar até uma fase hemorrágica. Então, é uma doença que os sintomas semelhantes a dengue, chikugunha e zika, Então, é importante que a população esteja alerta a esses sintomas e que procure os serviços de saúde, que não se automedique. Como é que é a transmissão dessa doença? É pelo mosquito mesmo? É, a transmissão é feita unicamente realizada através do mosquito. O mosquito se infecta com o vírus e transmite para o homem e transmite também para o macaco. A vacina é aplicada para aquela população que vai se deslocar, no caso aqui do Estado de Sergipe. É a prevenção, sim. A vacina dose imuniza toda a população e a imunidade permanente. Os estados de São Paulo, uma parte da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, são recomendações do Ministério da Saúde que a população que vai se deslocar para essas localidades tome a vacina dez dias antes da sua viagem, porque a imunidade só vai começar a ser adquirida a partir do décimo dia. Então, é unicamente para isso e para países onde exige realmente a vacina da febre amarela. Muito obrigada, então. Ficam aí os alertas para essas pessoas que vão viajar. Segue no estúdio. Obrigado, Samara.